Ei amigo, toque uma lambada E só vou pra casa quando o dia clarear Ei amigo, toque uma lambada Eu estou querendo esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Eu encontrei o alguém que eu mais queria Vou entrar na brincadeira, quero amanhecer o dia Vem cá menina, segure na minha mão E vamos dar essa lambada, garradinha no salão Vem cá menina, segure na minha mão E vamos dar essa lambada, garradinha no salão Eu encontrei o alguém que eu mais queria Foi até na brincadeira, quero amanhecer o dia Vem cá menina, segure na minha mão E vamos dar essa lambada, garradinha no salão Vem cá menina, segure na minha mão E vamos dar essa lambada, garradinha no salão Amigo, toque uma lambada Eu estou querendo esquentar Amigo, toque uma lambada Eu estou querendo esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Eu encontrei o alguém que eu mais queria Foi pela brincadeira, quero amanhecer o dia Vem cá menina, segure na minha mão E vamos dar essa lambada, garradinha no salão Vem cá menina, segure na minha mão E vamos dar essa lambada, garradinha no salão Amigo, toque uma lambada Eu estou querendo esquentar Amigo, toque uma lambada Eu estou querendo esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Mamadinho, te주 não me deixa eu para casa quando o dia clarear Amigo, toque uma lambada E só vou pra casa quando o dia clarear Mamadinho, te cuide一个agem Eu estou querendo esquentar Vem cá menina que agora estou vim Vou bater uma pra você, você bate outra pra mim Vou te ensinar o meu bom gozar da vida Vou ter dentro do meu quarto sua foto colorida Não tem dinheiro, veja o que vou fazer Você bate uma pra mim, eu bato outra pra você Não tem dinheiro, veja o que vou fazer Você bate uma pra mim, eu bato outra pra você Vem cá menina que agora estou vim Vou bater uma pra você, você bate outra pra mim Vou te ensinar o meu bom gozar da vida Vou ter dentro do meu quarto sua foto colorida Não tem dinheiro, veja o que vou fazer Você bate uma pra mim, eu bato outra pra você Não tem dinheiro, veja o que vou fazer Você bate uma pra mim, eu bato outra pra você Não tem dinheiro, veja o que vou fazer Você bate uma pra mim, eu bato outra pra você Não tem dinheiro, veja o que vou fazer Você bate uma pra mim, eu bato outra pra você Oh que morena bonita, oh que perfume gostoso Cheira no tango dela, veja como é saboroso Bom, se é toque de amor, se é daí ou é amor Só sei que era que sou todos homens pagadão Quando ela passa na rua, parece que é de novela É só que eu já estou lá adicionado no cheirinho dela É no cheiro dela, é no cheiro dela Estacionado e retado, morena é, é no cheiro dela É no cheiro dela, é no cheiro dela Estacionado e retado, morena é, é no cheiro dela Oh que morena bonita, oh que perfume gostoso Cheira no tango dela, veja como é saboroso Bom, se é toque de amor, se é daí ou é avão Só sei que ela deixa todos homens pagadão Quando ela passa na rua, parece que é de novela É só que eu já estou lá adicionado no cheirinho dela É no cheiro dela, é no cheiro dela Estacionado e retado, morena é, é no cheiro dela Quando ela passa na rua, parece que é de novela Só que eu já estou danado e chonado no cheirinho dela É no cheiro dela, é no cheiro dela E estou chonando de retardo morena é no cheiro dela Se inscreva no canal. Eu vou me arrebentar com essa mulher, tudo que eu faço ela gosta, tudo que eu tenho ela quer. Digo beijos e abraço, ela diz que ainda é pouco, te agarro, te amasso, deixo ela quase louca. Eu fui e disse pra ela, me fez tudo que eu dou, e ela diz pra mim meu bem. Eu quero fazer amor. Eu quero fazer, fazer, eu quero fazer amor. Eu quero fazer, fazer, eu quero fazer amor. Eu quero fazer, fazer, eu quero fazer amor. Eu vou me arrebentar com essa mulher, tudo que eu faço ela gosta, Tudo que eu tenho ela quer, te dou beijos e abraço, ela diz que ainda é pouco, te agarro, te amasso, deixo ela quase louca. Eu fui e disse pra ela, me pede tudo que eu dou, e ela diz pra mim meu bem. Eu quero fazer, 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 eu quero fazer amor. Eu quero fazer, fazer Eu quero fazer amor Eu quero fazer, fazer Eu quero fazer amor Eu quero fazer, fazer Eu quero fazer amor Eu quero fazer, fazer, eu quero fazer amor O garimpeiro é louco, louco, vai trabalhar O garimpeiro é louco, louco, vai trabalhar Um pega na picareta, outro já pega no bar Vamos para o trabalho, vamos terra cavar Já não é carregadeira, vamos carregar Esta terra é boa, amiga, vamos bambura É no balaço da lambada Eu vou ter-se na peneira, é no balaço da lambada, menina Eu vou ter-se na peneira Você pega a mangueira, vai a terra lavar Você pega a banheira, vamos despestar Menina, pega a peneira, eu vou ter-se na peneira Pegue a bateia, para batear Mexe, mexe, menina, aqui é pro razogar No balaço da lambada, menina Eu vou ter-se na peneira, é no balaço da lambada, menina Eu vou ter-se na bateia O lugar inteiro é louco, louco, vai trabalhar O lugar inteiro é louco, louco, vai trabalhar Um pega na picareta, outro já pega no bar Vamos para o trabalho, vamos terra cavar Já não é carregadeira, vamos carregar Esta terra é boa, minha Para o bamburá, é no balaço da lambada Eu vou ter-se na peneira, é no balaço da lambada, menina Eu vou ter-se na bateia O lugar inteiro é bom, para o bamburá, eu vou ter-se na peneira O lugar inteiro é bom, para o bamburá, eu vou ter-se na peneira Eu sigo louqueira, veja só que confusão Era um dia de festa e eu entrava no salão As meninas se agarravam e tabaravam pro chão Não vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Não vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Não vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Mostra de moça bonita é a minha perdição Esta sorte dos quem deu, ninguém tira de mim não Malandro na minha cama, eu garanto, não deita não Barbado na minha linha e o corpo não puxa não Mas não corta o cabelo, não corta não Mas vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Mas vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Mas vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Estão de moça bonita é a minha perdição Esta sorte dos quem deu, ninguém tira de mim não Malandro na minha cama, eu garanto, não deita não Barbado na minha linha e o corpo não puxa não Mas não corta o cabelo, não corta não Mas vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Mas vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Mas vai cortar o cabelo, Gil, não corta não Eu já venho para ficar É a lambada do rala Já venho para ficar É a lambada do rala Eu rala rala Eu rala rala Eu rala rala Eu rala rala Tem dança do rala bush Curu do rala taquara Tem dança do rala pinho Pegou bem, está na cara E eu trouxe pra você Esta lambada do rala Eu rala rala Eu rala rala Eu rala rala Eu rala rala Verem moças e crianças Gostam de lambada do rala É a moça de criança, vai ter que lá no rala Já veio para ficar, é a lambada do rala Já veio para ficar, é a lambada do rala É o rala rala, é o rala rala É o rala rala, é o rala rala Tem da lança do rala pinto, pegou bem, está na cara E outros pra você, está lambada do rala É o rala rala, é o rala rala É o rala rala, é o rala rala Ela é a moça de criança, gostou de lá no rala Ela é a moça de criança, vai ter que lá no rala Tem da lança do rala pinto, pegou bem, está na cara E eu trouxe pra você, esta lambada do rala É o rala rala, é o rala rala É o rala rala, é o rala rala É a moça de criança, gostou de lá no rala É a moça de criança, vai ter que lá no rala A moça de criança, vai ter que lá no rala Menina, chega pra cá Essa lambada eu fiz pra você dançar Menina, chega pra cá Essa lambada eu fiz pra você dançar Você já sabe, essa lambada não tem rega E quanto mais você se frega, as coisas vai se esquentar Você já sabe, essa lambada não tem rega E quanto mais você se frega, mais você quer se esfregar Se esfregar E quanto mais você se frega, mais você quer se frega, mais você quer se esfregar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você se frega, mais você quer se esfregar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você se frega, as coisas vai se esquentar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você se frega, as coisas vai se esquentar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você se frega, mais você quer se esfregar E quanto mais você se frega, as coisas vai se esquentar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você se frega, mais você quer se esfregar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você quer se esfregar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você se frega, mais você quer se esfregar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você quer se esfregar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você quer se esfregar Na dança do cachorro você vai se apaixonar Você já sabe, essa lambada não tem rega e quanto mais você quer se esfregar Vem que estou querendo mais Vem que estou querendo mais Vem que estou querendo mais A dança do cachorrinho Vem que estou querendo mais 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 A dança do cachorrinho que veio para ficar Oba, oba, oba vou passear Na dança do cachorrinho você vai se apaixonar Oba, oba, oba vou passear Na dança do cachorrinho que veio para ficar Oba, oba, oba vou passear Na dança do cachorrinho você vai se apaixonar A CIDADE NO BRASIL 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 BALANCE, BALANCE, BALANCE BALANCE, BALANCE BALANCE, BALANCE BALANCE, BALANCE BALANCE BALANCE, BALANCE BALANCE, BALANCE BALANCE, BALANCE BALANCE, BALANCE BALANCE BALANCE, BALANCE BALANCE, BALANCE 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 BALANCE, BALANCE Ficou fora do baile e o teu pai vai ser avô Quando a gente ama a gente sofre Por isso é que estou sofrendo assim Quando a gente briga e vai embora Eu encho a cara em todo botiquinho Eu não vou em bola dividida Em bola dividida eu não vou Quero ter você todinha minha Não vou dividir você com ninguém, meu amor Eu não vou em bola dividida Em bola dividida eu não vou Quero ter você todinha minha Não vou dividir você com ninguém, meu amor Quando a gente ama a gente sofre Por isso é que estou sofrendo assim Quando a gente briga e vai embora Eu encho a cara em todo botiquinho Eu não vou em bola dividida Eu não vou em bola dividida eu não vou Quero ter você todinha minha Não vou dividir você com ninguém, meu amor Eu não vou em bola dividida eu não vou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Saiu numa sexta-feira, foi dançar na gafieira e não voltou pra casa não. Isso traz preocupação. Já estava acostumado na praça de braço dado, vai arranjar um corovão, caí na mão de um sapatão. Deixa que ela não te quer, não é homem nem mulher, não tem futuro não. Deixa que ela não te quer, não é homem nem mulher, é um bicho a tentação. Já estava acostumado na praça de braço dado, vai arranjar um corovão, caí na mão de um sapatão. Deixa que ela não te quer, não é homem nem mulher, pois não tem futuro não. Deixa que ela não te quer, não é homem nem mulher, é um bicho a tentação. Deixa que ela não te quer, o meu homem e mulher, por não tem futuro não Deixa que ela não te quer, o meu homem e mulher, é um bicho a tentação Deixa que ela não te quer Roda, menina, roda, roda, essa saia do chão Roda, menina, roda, roda, é que nem um pião Roda, menina, roda e nasce este meu lavadão Roda, menina, roda e segure na minha mão, vem e diz pra mim Oh, nenê, nenê, oh, nenê 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 Roda, menina, roda, roda, essa saia do chão Roda, menina, roda, roda, que nem um pião Roda, menina, roda e nasce este meu lavadão Roda, menina, roda e segure na minha mão, vem e diz pra mim Oh, nenê, 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 oh, nenê Música 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 Eu estava dormindo, o telefone tocou, eu estava sonhando, com meu ex-amor. Música Peguei o telefone, alô, ela me disse alô, me disse eu amo, eu te amo, te amo, e desligou. Música Me disse eu amo, eu te amo, te amo, e desligou. Música Que tipo de amor é esse, que só me procura, quando sente só. Música Música Me dá o seu endereço, ou me procure, por favor. Música Te levo pro apartamento, te tranco lá dentro, vamos fazer amor. Música Música Com o meu ex-amor. Música Me diz, eu amo, eu te amo, te amo, e desligou. Música Que tipo de amor é esse, que só me procura, quando sente só. Música Me diz palavras bonitas, pedi, me repita, você desligou. Música Me dá o seu endereço, ou me procure, por favor. Música 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 Que tipo de amor é esse, que só me procura, quando sente só. Música Que tipo de amor é esse, que só me procura, quando sente só. Música Me diz palavras bonitas, pedi, me repita, você desligou. Música Me dá o seu endereço, ou me procure, por favor. Música Te levo pro apartamento, te tranco lá dentro, vamos fazer amor. Música Música Lembranças de um passado, que eu não consigo esquecer. Música 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 Hoje lembranças me matam, no coração restador, pois descobri que em você, Música Perdi o meu grande amor. Música 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 Música